Essa é essa mina quando senta, ela senta e se arrebenta Hoje ela vai sentar na minha ponto 40 Vai descer câmera lenta, vai subir câmera lenta Vai sentando pro Luan, quero ver se tu aguenta Vai descer câmera lenta, vai subir câmera lenta Vai sentando pro Tunir, quero ver se tu aguenta Vai descer câmera lenta, vai subir câmera lenta Vai sentando pro Luan, quero ver se tu aguenta Vai descer câmera lenta, vai se nesta 40 Vai subir câmera lenta, sobe 9 na 40 Vai sentando pro Luan, quero ver se tu aguenta Vai sentando pro Tunir, quero ver se tu aguenta Essa é essa mina quando senta, ela senta e se arrebenta Hoje ela vai sentar na minha ponto 40 Hoje ela vai sentar na minha ponto 40 Vai descer câmera lenta, vai subir câmera lenta Vai sentando pro Luan, quero ver se tu aguenta Vai descer câmera lenta, vai subir câmera lenta Vai sentando pro Tunir, quero ver se tu aguenta Vai descer câmera lenta, vai subir câmera lenta Vai sentando pro Luan, quero ver se tu aguenta Vai descer câmera lenta, vai descer câmera lenta Vai se vir câmera lenta, só de nove na quarenta Vai se dando pulo, quero ver se tu aguenta Vai se dando oportuninho, quero ver se tu aguenta